Aí pessoal, tá vendo? O pessoal chegando. Deixa eu dar aqui um zoom pra vocês verem melhor. Ele tá bem pertinho de mim. Acabou de chegar outras embarcações, ó, também. Tá chegando das piscinas do Seixas aí, né? São os bapos do Seixas. E a gente vai mostrar aqui o movimento, como é que tá hoje aqui na praia. Olha só como tá. Vou mostrar pra vocês, pessoal. Viu? Falam comigo. Olha aí como é que tá o movimento aí, ó. Movimento bem legal, as embarcações, os bapos chegando agora. Tá vendo, minha gente? Isso aí, esse mazão maravilhoso. Hoje aqui nesse feriadão, dia 2. Dia 2 de novembro, feriadão. Pra estar assim hoje. Olha aí o movimento, como é que está hoje. A gente vai mostrar pra vocês aí, ó. Aqui as embarcações, né? Aqui as piscinas do Seixas, Picãozinho. Olha aí. Aquela direção pra baixo ali é Cabo Branco, né? Olha aí como é que tá hoje o movimento aqui, ó. E aí a gente vai mostrar. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do movimento da praia hoje, né? Mais uma embarcação chegando ali. O 100% lazer. Olha aí, pessoal. Como é a orla de João Pessoa aqui na Paraíba. Aqui na Praia de Tambaú. Nós estamos aqui na Praia de Tambaú, onde saem as embarcações. Para as piscinas do Seixas, Picãozinho. E é isso aí, pessoal. A nossa orla é linda, é maravilhosa. Olha aí como é que está o movimento hoje. É bastante gente. O pessoal fazendo um bom aproveito na praia. Olha aí, chegando mais uma Wi-Fi. Mais uma embarcação chegando do Seixas. Mais outra embarcação. Olha aí como é legal, pessoal. E esse passeio não é caro. É um passeio que custa duas horas e meia. O valor custa R$50,00 por pessoa. E vocês façam duas horas e meia lá nas piscinhas naturais. Aproveitando aí, ó. Mais outro barco aí chegando. A gente grava muitos vlogs lá nas praias de Cabedelo, Litoral Norte. Mas hoje a gente está gravando aqui nas praias de Tambaú. Para vocês apreciarem aqui como é. Que a gente ficou devendo de mostrar aqui. As embarcações para vocês. Mas é muito bom. Esse passeio aqui é ótimo, pessoal. Olha aqui. Que é bom ter as barraquinhas. Tem uns pontos comerciais. O pessoal fica vendendo alimentos, churrasco. É uma praia muito boa, pessoal. Muito boa mesmo. Aqui. Show de bola. Quem quiser aproveitar aqui, aproveita. Essa praia aqui é show, pessoal. Muito bom. E aí é o movimento da praia hoje, né? Bastante turista na nossa cidade. Aproveitando, passeando. Bastante turista mesmo. Pessoal, ali está a Rose Arte Vlog, sentadinha. Está sentada ali. Olha ela ali, sentadinha ali, pessoal. Comendo um amidoinho. Daqui a pouco vai sair um drink pra ela ali. Um drink sem álcool, viu, pessoal? A gente não bebe, né? E é isso aí. Olha aí, doutora Rose. Vamos. Isso aí. E pausando, né? Vamos lá. Vamos lá.